E aí galera, beleza? Eu sou Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal Vila Tech. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Moto G5G. É a nova aposta aí da Motorola para o mercado de intermediários, claro, para brigar de frente com a sua concorrente Samsung. E eu vou fazer um unboxing hoje, falar para vocês as minhas primeiras impressões sobre esse dispositivo, para a gente já ir tentando entender um pouco mais sobre ele. Ele traz algumas características que a Motorola tem implementado em seus dispositivos, então digamos assim que ele vem de uma crescente melhora em muitos aspectos. Você vai entender um pouco mais sobre isso no vídeo de hoje. Sapeca a vinheta! E se em qualquer momento desse vídeo você interessar pelo Moto G52, lembra que tem link dele aqui na descrição. comprando através do link você estará ajudando o canal Vila Tech a trazer um conteúdo de melhor qualidade. Mas claro, só esse unboxing aqui não é o suficiente, a não ser que você venha de outros vídeos aí. Me acompanha, tá certo? Aqui pelo unboxing, depois vou trazer o vídeo falando sobre outros aspectos dele. É um vídeo que vai reforçar ainda mais a experiência com esse dispositivo aqui. Então aguarda, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o like aí para o YouTube entender que você gostou do vídeo e passar a recomendar mais vídeos aqui do canal para você, principalmente aqui do Moto G52. Vamos logo dar uma olhada aqui na caixa. Essa minha versão é a preta com 4GB de RAM e 128GB de memória interna. Na própria caixa, né, ele já vem dando algumas especificações como tela OLED, ó, bem bacana, Full HD Plus de 90Hz. Depois eu vou falar sobre essa questão de resolução. Ele tem 6.6 polegadas, som estéreo, olha, sério galera, som estéreo? Gostei dessa parte aqui. Bateria de 5.000 mAh. E tem dizendo aqui que tem carregamento Turbo Power 30, então deve ser de 30 watts. Caramba! A Motorola aí nesse aparelho parece que andou incorporando aí a Xiaomi, cara. Essas especificações aí geralmente a gente encontra nos dispositivos da Xiaomi. Até do mais intermediário de entrada aos intermediários avançados. Vamos tirar aqui esse plástico. Uma coisa que eu tenho notado nos últimos unboxings que eu fiz de Motorola. Eles estão mandando a caixa bem cheirosa. Creio eu que eles colocam assim um perfume, né? É bem interessante. Ó, aqui ela já vem cheirosa, tá certo? Claro que eu não ia abrir. Não tinha como, tem que passar aqui, ó, nesse lacre. Agora sim, ó. Saiu de boa, sem nenhum problema. Aqui mais especificações, as mesmas que a gente já viu aqui na caixa dele. Vamos tirar o aparelho. Ele já vem com capa, então devido em caso que a Motorola faz muito bem. Que algumas outras marcas não fazem. Vou deixar ele aqui um pouquinho. Vou puxar aqui. E pelo menos dessa vez, ó, eles capricharam um pouquinho mais na questão da organização dos acessórios. Os outros Motorolas que eu peguei aqui, cara. Não tinha esse compartimento aqui separando e era tudo jogado. Aqui não, aqui tá bem separado. Aqui nós temos o cabo USB, ó, tipo C pra tipo A, normal, né? Pelo tamanho não tem como, ó. 33 watts, caramba. Acessório aí igual do Poco F3, por exemplo, que traz esse carregador. Porém, uma coisa que o Poco F3 não traz, que esse daqui traz, é... Olha só. Os fones de ouvido, que eu vou testar, mas possivelmente tem uma qualidade bacana, cara. Gostei aí dos acessórios que a Motorola manda. Tem marca aí que tá tirando carregador. Não tem mais fone de ouvido. E a Motorola mandou aqui muita coisa na caixa, né? Muita coisa entre asas. Muita coisa hoje em dia, cara. Porque isso aqui antigamente era normal ouvir isso. Hoje aqui não é mais. Aqui, ó, vamos tirar esse primeiro plástico aqui dele, né? Tem até aqui a indicação que é pra começar a tirar por aqui. Som ASMR. Já vou logo ligar aqui o aparelho. Finalmente, a Motorola realmente quer padronizar, né? O sensor de pressão digital aqui na lateral. Não tá mais colocando aqui atrás. Já deu o tempo mesmo. A capa dele é aquelas capas de silicone que a gente sabe por quanto tempo vai dar uma amarelada. E já mostro aqui pra vocês a parte traseira do dispositivo. Galera, bem bonita essa parte traseira aqui dele. Eu achei bacana. Nossa, cara, um design muito bonito, ó. Dá pra ver que a traseira dele aqui, ó, é em plástico. Normal dessa categoria. Esse módulo de câmeras é igualzinho o do Moto G22. Aqui na lateral nós temos os seus botões de volume. O sensor de impressão digital. Ele já deu as caras aqui no sistema. Aqui nós temos a gaveta, tá certo? Que eu não sei se é híbrida ou se é dedicada. Mas eu vou consultar aqui na caixa. Porque geralmente já diz aqui na caixa mesmo se é ou não, tá certo? Ao invés de a gente abrir a gaveta, é só olhar aqui, ó. Tá vendo, ó. Então já dá pra ver que é híbrido. Você vai ter que escolher entre usar dois chips ou então um chip e um cartão de memória. Eu não sei como é que tá essa questão aí agora em 2022, cara. Mas, por exemplo, eu há anos que eu uso só um chip. Então isso daqui não seria um problema pra mim, tá certo? Voltando aqui, ó. Na parte de cima nós temos o microfone pra redução de ruídos. Aqui eu creio que seja o segundo alto-falante dele. Eu não sei se aqui ou se é aqui no speaker frontal. A gente vê aí quando a gente for analisar o aparelho a fundo. Aqui é a saída de som principal dele, USB tipo C, microfone principal e a entrada pro fone de ouvido. Que é na parte de baixo que eu já falei pra vocês que eu não curto muito. Mas cada vez mais tá escasso isso. A tela dele, galera, é OLED de 90 Hz. Então eu tô bem curioso. Vamos aqui aplicar as configurações iniciais. E já já eu volto pra falar mais sobre esse aparelho. E galera, o aparelho já iniciou aqui. Já falo logo de cara pra vocês. Temos aqui o Snapdragon 680 que tá fazendo total diferença no desempenho aqui do Moto G52. Galera, é o seguinte. A essa altura do campeonato vocês já devem ter visto o vídeo do Moto G22. E cara, o MediaTek G37 é de mediano pra ruim. Eu detestei usar aquele aparelho. Ele é muito lento. Sabe aquela agonia que dá de tudo que você for fazer. Tá atrasando. Pronto. Deu vontade de tacar ele na parede. Essa é a sensação, cara. E logo de cara, aqui no Moto G52. Eu já vejo que tem uma grande diferença, ó. Você vai abrir os aplicativos. Ó. E ele é muito esperto. Cara, muito diferente do Moto G22. Eu não sei mais ou menos como é que tá a questão de preço aí. Mas possivelmente o Moto G22 tá na faixa de R$1.300. Esse aqui R$1.700. R$400 de diferença. Mas que eu, se eu fosse optar entre eles, eu esperaria juntar mais uma grana pra poder pegar o Moto G52. Mas claro, não tô falando que é pra pegar o G52. Preste atenção porque a Samsung tem do outro lado lá também munição. No caso, o Galaxy M23. Que a gente também vai ter vídeo aqui no canal. E que eu vou comparar com esse daqui, ó. Moto G52. Mas logo de cara, eu falo pra vocês. Com relação a desempenho. Eu já manjo isso daqui, galera. Porque a gente já testa muitos dispositivos. E já adianto pra vocês. O desempenho dele é muito bom. Ele é muito esperto. E olha que eu não coloquei aquela redução de transição. Tá certo? Então, quando eu colocar ainda vai ficar mais rápido. Ele traz o Android 12. Caramba. Sabe aquela sensação legal de você estar usando dispositivo? Porque ele é bem fluido, cara. Olha só isso aqui, ó. Ele tem a taxa de atualização de 90 Hz. Como já foi citado aqui. Então, a gente tem um sistema da Motorola. Que ele não tem tantas funções. Tá certo? Mas, por isso. Ele é um sistema, assim. Mais fluido. Juntando isso aos 90 Hz de taxa de atualização. E a tela OLED, né. Que no caso você vai economizar. Bateria por conta dos pixels que se apagam. Por exemplo, aqui, ó. Eles estão apagados. Então, é muito bacana, cara. Pretos, profundos. Um sistema minimalista. Olha só, cara. Isso aqui é minimalista. Você vê que nem tem cor. Aqui, ó. Não tem cor aqui. Não tem cor. Cara, só falta a gente olhar agora a questão da câmera, né. Mas, antes, deixa eu dar uma olhadinha aqui na tela, galera. Porque eu quero ver a questão do brilho adaptável. Já tá no modo escuro. Pronto. Atualização, ó. Usar a inteligência artificial para sempre mostrar a taxa de atualização ideal. Pronto. Aqui fica no automático. Então, ele fica oscilando entre 60 e 90. Mas, cara. Tá muito massa a tela aqui do Moto G52. Vai dar um comparativo muito massa. Ele versus o Galaxy M23. Eu já tô falando muito aqui porque eu já tô empolgado. Eu tô sempre fazendo isso. Eu trago dois aparelhos pra testar. Testo eles de forma individual. E depois coloco dentro do comparativo. Porque a gente tem o Snapdragon 750G lá no M23. Então, um chipset que é muito bom, mas tem dois anos de mercado. Esse daqui, ele já é mais novo. 680. E, cara. O 680 lá no A23, eu posso falar pra vocês. Eu não gostei do pós-processamento. Aí fica a dúvida se era o pós-processamento do Snapdragon 680. Ou se era realmente o sensor de câmera lá do A23. A gente vai matar essa aqui. Porque eu vou ver como é que tá se comportando a câmera agora do Moto G52. Primeiro, eu vou mostrar aqui o software pra vocês, né? Deixar aqui durante o uso do app. Vou subir aqui. A gente tem o modo noturno, o modo pro. Dá pra usar os 50 megapixels pra você tirar a foto cheia. E aqui, ó. A gente tem algumas opções que já é de praxe da Motorola. Em vídeo, com certeza, ele vai fazer aquele padrão, né? Que, no caso, é Full HD a 30 FPS. A estabilização ligada. E vamos aqui pra foto que é o que nos interessa. Ele tem o CC Ultra Wide. Macro, que eu dispenso. E o principal. Vou tirar as fotos agora e a gente já começa alguns comentários. Galera, a câmera traseira aqui eu acho que acertou até legal nas cores. Mas acho que faltou muitos detalhes. Cara, tá estranho isso daqui, galera. É praticamente como se eu tivesse focado, mas não tivesse focado. Ele não tá mostrando o bom nível de detalhes. Tá certo? Essa é a minha primeira impressão. Eu ainda tenho que, claro, testar mais algumas coisas com relação à câmera do Moto G52. Mas câmera traseira, a primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês é isso. As cores estão batendo, mas a qualidade em si, que é o nível de detalhes e nitidez, não tá legal, não. Com relação à câmera ultra wide, ela também não teve um desempenho muito bom, nem com relação à nitidez e detalhes e também nem com relação às cores. Achei as cores bem estranhas aqui. Assim, o preto até foi assertivo, a cor da cadeira, mas o branco aqui da parede não tá muito legal, não. A câmera macro é aquela mesma opinião que eu tenho, pra mim essa câmera é dispensável. E com relação à câmera frontal, cara, eu poderia usar até uma outra camisa. Talvez camisa preta corrigiria melhor esse balanço de branco, mas o balanço de branco aqui saiu muito estranho, saiu muito frio. A cor da parede não ficou branca, ela ficou azul. O meu rosto também. Em questão de nitidez e detalhes, acho que tá de médio pra um pouquinho bom. Eu também não achei que ficou tão legal, não. Então, galera, o que me faz pensar que o problema com relação à fotografia não é tanto do sensor e mais aqui realmente do Snapdragon 680. Essas são as minhas primeiras impressões do Moto G52. Aparelho bonito, com certeza deve ter uma bateria bacana mesmo. Gostei do desempenho dele, mas com relação à fotografia não me empolgou assim na primeira vista. Vamos fazer mais testes, claro, ao ar livre, né? Testar o HDR dele fazendo fotos contra a luz do sol. Em uma ambientação bem diferente do que aqui dentro do estúdio. Mas eu já liguei a lanterninha aqui com relação ao Snapdragon 680. Teve um colega que entrou no meu direct e falou também nessa parte de pós-processamento do Snapdragon 680. Então, é. É de se pensar e eu vou analisar. Galera, o vídeo foi esse. Espero demais que vocês tenham gostado. Me segue no Insta, arroba o Vilatec. Por lá você tem novidades do canal em primeira mão. Pode me fazer perguntas aqui, ó, do Moto G52, que eu te respondo o mais rápido que eu puder. Pra economizar suas compras online, é só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto e ofertas diárias. Vou sair fora agora. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou! Fique com Deus e até o próximo vídeo.